Fala meus amores, questãozinha de número 24 ó, da sua banquinha, a Fundação Cansa Concurseiro, que mentira, quem vai cansar ela somos nós, vamos pisar na cabeça da FCC E chamar a FCC de FCCzinha, vamos lá, galera, questãozinha de número 24, uma questão sobre a parte de sequências 2018 da Alesi, um servidor público no seu primeiro dia de trabalho atendeu uma única pessoa Então, no primeiro dia atendeu uma única pessoa, o que se repetiu no segundo dia Então, no segundo dia também uma única pessoa A partir do terceiro termo, o número de pessoas atendidas por ele foi igual a soma do número de pessoas atendidas nos dois dias anteriores Ou seja, no terceiro dia eu vou atender a soma da quantidade de pessoas dos dois anteriores Então, ó, um mais um, dois Então, por exemplo, no quarto dia, dois mais um, três No quinto dia, três mais dois, cinco No sexto dia, cinco mais três, oito No sétimo, oito mais cinco, treze No oitavo, treze mais oito, vinte e um E aí vai, ó, no nono, vinte e um mais treze, trinta e quatro Depois, no décimo, trinta e quatro mais vinte e um, cinquenta e cinco E aí vai, no décimo primeiro, cinquenta e cinco mais trinta e quatro, oitenta e nove E aí vai E aí ele disse assim, ó Seu supervisor prometeu que se houvesse um dia que ele atendesse cinquenta ou mais pessoas Ele ganharia uma folga extra Considerando que o padrão de atendimentos descrito se manteve O servidor ganhou sua primeira folga extra ao final do Galera, ele vai ter folga quando atender cinquenta ou mais, ó No décimo, no décimo dia, ó Ele atendeu quantas pessoas? Cinquenta e cinco, tá? Cinquenta e cinco Então, no décimo dia de trabalho, ele teve folga Décimo, letra correta, letra B Galera, uma dica que eu dou a vocês, tá? Para quem não lembra, essa sequência é a chamada sequência de Fibonacci Mesmo que você nunca tenha escutado algo sobre essa sequência Ela cai mais do que Neymar Então, memoriza essa sequência porque é importante, tá? Os dois primeiros elementos são iguais a um E a partir do terceiro, eu saio somando os dois imediatamente anteriores Guarde a sequência de Fibonacci, tá? Porque ela é importante Então, galera, ele teve folga aí, ó No décimo dia porque atendeu cinquenta e cinco, tá? E se ele atendesse cinquenta ou mais, ganharia folga Jóia, galera Um beijão Fui 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 Fui